Ninguém está preparado para o terror. Seres malignos podem invadir todos os cantos da sua vida e sua mente se você permitir. Deixando você perturbado ao ponto da loucura e possivelmente até o fim de seus dias. Prepare-se para entrar em uma jornada assustadora através de documentos impressionantes. Meu nome é Jurandir Rodrigues, mais conhecido como Juras Ibiu. O material que eu obtive o conhecimento é da Argentina. E foi capturado por uma câmera de segurança por um segurança chamado Brian Vega. Ele me disse que nesta área há uma barragem supostamente assombrada. Observe. O que ele me disse que não pode sacar junto? Ele me disse que não pode sacar junto? Ele está com a necessidade. Não, não pode me dar o pior. Ah. 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 O que é aquela coisa branca e transparente que passa de um lado para o outro? Será apenas uma ilusão de ótica? Ou na realidade se trata de alguma entidade? O seguinte evento ocorreu nos Estados Unidos. Alguns meninos que estavam de carro ficaram bastante surpresos ao ver algo que estava no céu. Algo muito estranho que eles resolveram parar o carro para filmar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é esses meninos que estão trilhando é tão distances? E não deixou de expressar sua surpresa e incerteza Especialmente porque essas luzes se movem de uma forma bem estranha E desaparece de repente O que eram aquelas luzes? Imagine que você esteja fazendo um vídeo no Tik Tok dançando de uma maneira divertida Mas de repente sua câmera capta algo assustador atrás de você Isso foi o que aconteceu com esta garota Realmente é possível ver um rosto na janela acima da garota Algumas pessoas alegam não ver nada Enquanto outras jura que sim Além do mais A menina de repente para de dançar Quando percebe que possivelmente Alguém estava te observando O que crês tu sobre toda essa situação? Existe um lugar no México Conhecido como quilômetro 31 Localizada na estrada da floresta isolada da cidade chamada Deserto dos Leões Há uma história muito forte nesta região Sobre figuras negras que vagam nesse lugar em altas horas da noite Fazendo com que os veículos saiam do trajeto causando um acidente O canal chamado Terror ao extremo viajou para esse lugar para investigar se as histórias são verdadeiras O que você acha que ele acabou filmando? Veja só Page 40 Ali onde está 500 No frumes lá O que foi isso? Vamos ver Vou colocar a reversa E rasa No é Esquinas Esquinas Híjole, não tem mais nada aqui, John Não Mas se escutou muito duro de golpe Escuchaste? Não mentes Aparentemente, a caminhonete bateu em algo Mas eles não souberam o que era E também não encontraram nada Foi logo depois disso que eles conseguiram filmar Uma figura humanoide correndo em cima da colina Naquele momento, eles não perceberam nada Apenas filmaram Mas se isso é uma pessoa O que estava fazendo correndo nesse lugar a esta hora? Os garotos continuaram a sua jornada E para a surpresa deles Eles não estamos sozinhos Os garotos continuaram a sua jornada A sua jornada A sua jornada Como está bem escuro... Sim, já se vê melhor. Ui, não pode ser, Luís. Luís, alguém se acaba de chamar dessa ventana. Não, é chesneta? Sim, ué. Aqui, eu vi. Aqui, aqui, aqui. Te enojou aqui? Alguém antes não estava indo para lá, ué. Depois de ver que está daniloso. Não me entende, né? Sim. Nicolás. Amigos, apenas chegamos. Oi, 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 oi. Oíste? Se pode ver perfeitamente que há alguém ou algo naquela janela da capela. No entanto, quando os meninos chegam até lá dentro, eles não encontram nada. Como se isso não fosse o suficiente. O clima acaba ficando muito mais arrepiante. Veja só o que vai acontecer no final dessa história. Como que sim. Cuidado, cuidado. Estás bem? Que foi isso? Estás bem? 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 É evidente que o tronco não se despencou da árvore sozinho. Foi lançado com a intenção de fazer o mal. Foi aí que eles decidiram ir embora. Porém, no caminho da estrada, tiveram mais uma surpresa. Está tudo direito. Estás bem? Está tudo bem? Cuidado! Bem variada! No! Erva, perfeito! andُmulto saia! Erva! Estás bem? Novamente, a mesma figura macabra de antes Aquela figura macabra que a gente viu no início dessa compilação que estava correndo Acabou correndo agora mesmo para fora dessa estrada Muitos devem pensar que tudo isso é uma montagem Mas outro YouTube chamado Alberto Del Arco Capitou em sua câmera fenômenos muito parecidos neste mesmo lugar Não sei, este lugar está muito baixo Já viste esse tronco? Já viste esse tronco? Você pode ver aquela figura se movendo dentro da capela justo na mesma janela São muitas evidências fortíssimas que demonstram que seres espirituais estão vivendo junto conosco Agora te pergunto, você acredita que seja real? Se atreveria em sair da sua casa aconchegante a caminho da estrada do quilômetro 31 do México? Mr. Heart é um explorador urbano que ganhou muita popularidade ultimamente Devido por suas explorações realmente extremas e perigosas Além do mais, em todos seus vídeos, ele provou ser bastante corajoso ao enfrentar os fenômenos paranormais E nessa última metragem que eu estou te mostrando Mostra que esse sujeito acabou entrando em uma casa que foi invadida por uma bruxa Os habitantes da casa tiveram que sair às pressas Pois essa bruxa atormentava eles do lado de fora todas as noites Hoje, esta bruxa acabou dominando a casa por completo Pois os habitantes Senhor de Deus! Senhor de Deus! O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Também vemos que os objetos começam a se mover Eu não sei como este rapaz teve toda essa coragem de acabar não fugindo dali Mas isso não é tudo O pior ainda está por vir Eu quero que você preste bem atenção Pois a coisa é muito feia O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? O que é? O que é o que é? E você? Teria toda essa valentia de entrar nessa casa à noite completamente sozinho? Me conte se você teria essa coragem aqui nos comentários. Te recordo que este mundo esconde infinitos fatos e histórias que ainda não conhecemos. Por isso que eu te peço que me ajude a compilar os casos mais impressionantes e assustadores da internet. Se você possui algum fato paranormal, não hesite em enviar para o meu e-mail eletrônico. Contato, se liberte da matriz, arroba gmail.com Ou se preferir, também pode me contatar através do Instagram. Os links estarão no primeiro comentário em destaque desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo que também será tão assustador quanto este. Se você gostou do vídeo, eu te peço que compartilhe em suas redes sociais, sem mais nada a dizer. Meu nome é Jurandir Rodrigues. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti